A chama banda, ontem a gente fez um desfile maravilhoso, as bandas fizeram, todas as bandas fizeram desfiles maravilhosos. Hoje nós temos um concurso, eu acho que tem que voltar ao concurso, um concurso é saudável, pra gente ter aquelas agoniações, não só como participação, mas como concurso. É aquela garra, aquela garra, de ganhar, de ganhar, de ganhar, então assim ó, acho que tem que voltar ao concurso, porque faz a diferença, porque simplesmente você desfilar por desfilar, não desfilar por concurso, faz a diferença. Mas está de parabéns o Marcão, o nosso querido Jorginho, todos os profissionais da GZ lá em Cansado, Nós fomos na sexta-feira, tivemos presente lá, na sexta-feira tivemos presente no sábado, não fiquei até o final, mas o que eu vi a cidade do Samba maravilhosa, estão de parabéns.